O que vamos adivinhar? É uma surpresa. Eu sei, é o jogo da forca, eu conheço, eu sou muito bom. O jogo havia avisado sobre uma reunião de trabalho. Presente. De família. De família. Bom, então vamos começar logo esse jogo. Vamos lá. Tá bom, vamos lá, ok. Vamos começar o jogo dos menores para os maiores. Eu começo. Muito bem. Me dá um A. Agora sou eu. Eu, 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 eu. Eu nasci depois, um minuto depois. Eu sou melhor que você. Me dá uma letra. Um E, muito bem. Isso. Viram? Eu sou o melhor. Eu que vou ganhar esse jogo. Ah, mandou bem. Ah, é, você vai. Isso. Caramba. Ela falou A e falou H. Agora sou eu, eu adivinho. Muito bem. Viu, parceiro? Vai, ou até A e E. Eu acho que eu já sei. O quê? Isso continua sendo um enigma. Eu acho que eu sei. Não, espera. Eu, 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 I. I? I. Fanny, um M. Espera, espera, espera. Depressa, Fanny. Já vai, já vai. Você até me fez gaguejar. Ok, e depois o que mais? O M? M, M. M, M. Muito bem. Vai logo. Ah, não. Não. Acho que já sei. Bom, então, M dá uma letra. É sério. Para. O quê? Ah. Eu já sei, eu já sei. Coloca um S aí. É um S. Eu tenho certeza que é um S. Não é S? Até parece que é fácil. É. Ah, e agora é a minha vez. Deixa eu tentar. Ah, amiga, não posso rolar. Ah, já sei. B de Bruno. Não, 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 não. Não, não, não. Vai logo. Não tem B. Passa a cabeça empurcada ali, Paz. Pera aí. Olha, por favor. Eu não sei. Eu não sei. A coisa é completo. Está muito fácil. Fanny, Fanny, Fanny. Um R. R. Ah. Vai, R. Aqui está o Romero, um R de Romero. Bom, agora eu. Eu, 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 eu vou escolher o F. Ai, Bruno. Bruno. Ah, Bruno. Fanny, faz as mãos e os pés também. Eu, eu, eu vou. Ok, ok. R de Luizinho. Vamos ter ouro. Vamos ter ouro. Ouro? Não, não tem, não tem. Fanny, coloca as mãos e os pés. Sim, já tem as mãos. Queima ele. Não. Aqui. Eu, 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 eu. O que? O T, 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 T. O T. Outra vez. O T. É, boa, parceiro. O que mais? T. Cuidado. Cuidado. Vamos. Falta uma letra, gente. Falta uma letra. Então fala, qual é? Coloca você, então. Ah, eu já sei. O N. O Fanny, o Fanny. Vamos. 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 O Fluminco. Vamos. Sempre despertemos tudo. Estou aqui? Oi, meu amor. Vem cá. Que lindo e menino bonito. Ah, estou aqui. Imagina a cara do papai quando ele souber. Ai, que emoção, que emoção, que emoção. Que emo, que emo, que emoção. O que é que te dá tanta... O que? Emoção, emoção, emoção. Hã? Meu amor, quando eu estava entrando, você disse emoção, 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 emoção. Amor, eu disse isso? Você falou, falou. Eu escutei perfeitamente. Fernando, eu estou achando que você está pirando. Eu disse isso, meu amor? Eu disse? As pessoas estão muito estranhas nessa casa. Estranhas nessa casa? E quando é que foi diferente, Fernando? Ah, não, 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 não. Oi, coração. Ah, não. Melhor deixar pra lá. Viu só? O quê? Você viu? O quê? Como o quê? Não, o quê? Ana. Senhor, as suas ordens. Ah, não, 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 não. O que foi, coração? Ana. Não, melhor deixar pra lá. Está vendo? O quê? Se você não me disser o que está acontecendo, vou ficar chateado. Diz, diz, diz você. Diz. Vai, diz. Você sabe o que está acontecendo, Manuela? Não, senhor. Eu não faço ideia. Ah, até parece que eu acredito. Bruno. Veja bem, senhor Fernando, Bruno Romero, eu só sei que nada sei. É, pelo que parece. Minha querida senhora, sabe de alguma coisa? Nada. Terceira chamada! Terceira chamada! Uma notícia ao papai nós queremos dar. E os oito querem participar. E queríamos uma forma original encontrar. Para o papai impressionar. E é uma novidade. E que o encantará. É a paternidade. Dentro da barriga da Ana. O quê? Um novo ser começou a existir. Parabéns, papai! Um novo filho vai chegar! Ana! 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 Vem cá, vem cá, vem. Eu estou grávida, Fernando. Você está grávida? Você vai ser papai outra vez! Parabéns! Parabéns! Legal! Mais um irmãozinho parceiro! Mais um irmãozinho parceiro! Mais um garoto! Mais um irmãozinho parceiro! Sim! Você não sabe como você me deixa feliz. Para mim, ter um filho seu, Fernando, é um sonho virando realidade. Ah, meu amor, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tio, pela nona vez. Estou gostando. E a avó, pela primeira vez. Abraço, Lascurã! Um abraço da família Lascurã, você também é um Lascurã, filhinho. Amanhã, amanhã. Amanhã nós vamos nos casar. Ei, vocês dois aí também são da família, vem pra cá. Já vamos. Abraço, Lascurã. Abraço, Lascurã. Abraço, Lascurã. Abraço, Lascurã. Abraço, Lascurã. As testemunhas. Hércules, Sansão, Deus. Maria! Corre! Chegaram as testemunhas, seu juiz. Perfeito. Suas identidades, por favor. Ei, trouxeram o comprovante do pagamento das taxas? Sim. Ah, sim, sim. O comprovante. Desculpa. Droga, droga, caramba. Acontece que eu não trouxe o comprovante, Manuel. Sem esse documento, não posso casá-los. Ai, não, 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 não. Não nos tem que reagirar. Ai, não, senhor juiz. O Bruno tá sempre me enganando. Ele faz isso comigo desde que me conheceu. Eu sinto muito. Sem esse documento, não tem casamento. Aqui estão as identidades. Ai, Bruno. Bruno. Senhor juiz! Nós trouxemos o comprovante! Ah, quer dizer que vocês iam se casar sem que todos nós estivéssemos presente? É, não sei. É, sim, que coisa triste. Fazemos parte da família, senhor juiz. Ana! Muito bem. Isso é o mais importante. Vamos começar, então. Por favor. Vai lá, vai lá. Por favor, senhor Fernando. Vai, vai. Muito bem. Em pleno uso das faculdades que o Estado me confere, e sendo às três da tarde do mês de fevereiro de 2016, celebramos o casamento civil do senhor Bruno Romero, e foi, e da senhora Manuela Limão. É, sou eu. 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 Manuela. Nando. Olá, Edith. Oi. Só queria te cumprimentar. Olá. Só quero entregar-me meu amor Entender a teu coração Só quero te regalar-te minha canção São eles. Eu te deixo nervoso, Nando? É... Por que está se aproximando tanto? É que... Eu quero saber se você ainda gosta de mim. Claro que gosto de você. Já sabe disso. Hum. E eu... Eu amo você. E... Podemos... Ir... Bem devagar? No momento em que você quiser parar... Você me diz e não vai acontecer nada. Vamos muito devagar. Tá bem? Não chora. Não chora. Não chora. Vem comigo, de invierno é frio e te necessito. Não, 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 que vayas, piensa um pouco em mim. Pensa um pouco em mim, não. Não, 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 não Pode entrar. Entra. Olá. Olá, meu amor. Olá. Quando você chegou? Vim no meu carro. Cheguei agora há pouco. Nando, eu preciso muito te perguntar uma coisa. Fala. A Edith ainda está te confundindo, né? A sua cara já diz tudo. Helena! Helena! Espera aí, Helena! Helena! Sabia perfeitamente que a Edith ainda não está... É, eu sabia. Eu te disse no hospital. Mas você não esqueceu ela. E o fato de que ela tenha voltado muda muito as coisas. Eu te amo, Helena. Tá bom, mas eu não quero falar agora, Nando. Este superado, Fanny. Eu consegui não beber. Nando, não é uma bebida, Edith. Ai, desculpa. Não, não. Mas é a ideia. Eu já entendi. Olá. Querem comer alguma coisa? Quero sim, quero sim, Fanny. Vamos para a cozinha? Vamos. Mas, mamãe, cavalheiros, meninos, meninas, você também, dog, cachorro, tá? Família Lascurã, todos. Anexos, serventes, enteados, cunhados, noivos, amigas e etc. E tem todo mundo, tá? Nós temos um anúncio muito importante para fazer. É isso aí. E é de vital importância a participação de todos. De cada um de vocês, tá? É. É um dos eventos mais importantes onde vai estar envolvida esta Inclita Família. O que é Inclita? O que é Inclita? É Ilustre. É Insigne. O que? É famosa, gloriosa, vocês sabem, assim. Conspicua, entenderam? Vamos, papai. Tá bom, vai conspicuos. Qual a novidade? Vamos ter outro casamento. E podem dizer quem vai se casar? Poderia ser você, vovó. Eu com quem, meu filho? Quem poderia ser com meu avô? Não seria nada mal, hein? Donaduzinha. Eu também poderia me casar. Só tá faltando a noite. Pois é. Sim, claro. É um pequeno grande detalhe, seu Diego. Bruno, você tá gaguejando? É, vovó, vovó. Você também. Eu não. Ele te contagiu, não é? Mas, papai, de quem é o casamento? Nosso. Nosso. É assim, olha, é que agora a Ana e eu vamos nos casar direito na igreja. O casamento é em breve, então precisamos da ajuda de todos. É, a sua também, Sete. Também vou precisar de você. Nós queremos um casamento... Espetacular. Exatamente. Inesquecível. Ah, sim, incrível. O que me diz, hein? Vocês nos ajudam? Me ajudam? Excelente. 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 Como é que eu tô? Tá parecendo um pinguim, papai. Não tá um pouco de modê? O quê? É, ele quer dizer que tá um pouco fora de moda. Bom, é que o smoking não evoluiu muito. Deve ser meio incômodo. Você vai poder dançar na festa? Sim, sim, sim. Claro que sim, filho. Essa faixa é pra quê, papai? É um... Como é que você diz? Um complemento. É, eu acho que... Eu sugiro uma coisa mais moderna. O que é isso? O meu pai é muito conservador, tio. Olha aqui, na verdade, Diego, eu prefiro uma coisa mais clássica. Não sei, um jacket, talvez? Claro que sim. Deixa eu ver o que temos. Obrigado. Já sei o que você parece, pai. O quê? Maestro da Orquestra Sinfônica. Ah, não debochem, não. Porque agora é hora de escolher a roupa de vocês. Ah, olha de roupa! Mas o que acha desse senhor, Lascurã? Ah, charmoso. Gostei. O que o seu pai disse? Que é claro que ele vai vir ao casamento. Ai, amor. Eu sinto uma saudade dele. Eu te ajudo, peraí. Eu também. Peraí, deixa eu ver. Cada dia a mais eu enxergo menos. Pode entrar. Olá. Oi. Qual o problema, Nando? É que... Bom... Eu admito, sim. Outra vez surgiu a dúvida. Outra vez. Tá, e uma dúvida sobre o quê? Edith, Helena, Helena, Edith, Edith, Helena. É muito complicado. O que? Edith, Helena, Helena, Edith. Não, tu reage. Não, tu reage. Não, tu reage. E dá esse travesseiro que eu vou jogar de novo em você. O que que deu em você, amor? Eu tô confuso. O que eu faço? Ai, Maurício, a cauda. Segura bem. Eu tô segurando, sim. Assim. Olha, vem, Sete. Vem, Sete. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento, Ana. Oh, seu Nico, não mais do que eu. Como vai? Olá. Oi. Como vai? Tudo bom? Que bom que vocês vieram. Oi. Oi, como vai? Como vai? Calma, calma. Sete, para, Sete. Para de correr. O ritmo é isso. Eu vou devagar. O senhor não se arrepende. Seu Nico, solta a minha cauda. Eu não seria capaz. Amores. Oi. Pronto, seu Fernando? Sim, pronto. Fernando, te entrego a Ana, a quem eu amo como uma filha. Ana. Muito obrigada, seu Nico. Ana, obrigado a você. Obrigada ao senhor. Filhinha, que Deus te abençoe, querida. Muito obrigada, moezinha. Muito obrigada. Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheguei a tempo de impedir esse casamento. Agora não podemos cometer nenhum erro. E vocês não vão poder ajudá-los. Eu, Fernando, aceito você, Ana, como minha mulher. E prometo te amar e ser fiel até que a morte nos separe. Eu, Ana, aceito você, Fernando, como meu marido, e prometo te amar e ser fiel até que a morte nos separe. As alianças, por favor? Agora sim. Explodam-se todos! Eu vou destravar. Ana, receba esta aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernando, receba esta aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As moedas, por favor. Apontar. Fogo! Ai, que porcaria! O que foi? O que você fez, Arquimedes? Você me disse que funcionava bem essa porcaria. Você me mostrou como fazer. O que está acontecendo? Receba estas moedas como símbolo de que nada faltará em nosso lar. Receba estas moedas, Fernando. Como sinal dos bens que nós vamos dividir. Ai, maldita bazuca! O que foi isso? Eu não sei, pareceu uma explosão. Senhora, vamos! Você é um boçal, Arquimedes! Por que não faz nada certo, seu estúpido? Não, senhora! Justo na hora que eu ia explodir todo mundo! Era a hora certa! Senhora! Você é um boçal! O que foi, hein? O que será que foi isso? Você não vai acreditar. Por que? O que foi? Eu já estive numa zona de guerra. Não vai me dizer que os russos lançaram um míssil. Não. Aquele som que ouvimos era uma bazuca. Uma bazuca? Ah, fala sério. Pra mim parecia que era uma bombinha daquelas que vendem nas festas juninas lá perto de casa. Desse tamanho. Não sente o cheiro da pólvora. Sinto. Tem cheiro de pólvora, mas continuo achando que foi uma bombinha daquelas que as crianças brincam. Isso não foi nada, não é? Tá bem. Continuemos. Ana e Fernando, este casamento é de sua livre e espontânea vontade? Sim, padre. Estão decididos a se amar e a se respeitar mutuamente, seguindo o modo de vida próprio do casamento o tempo todo? Sim, padre. Estão dispostos a receber Deus, serem responsáveis e amarem as crianças e educá-las segundo a lei de Cristo e de sua igreja? Sim, padre. Sim, padre. Viu a mesma coisa que eu? Viu, você também viu? Eu vi, eu vi. Então ela estava aqui. Eu vi, sim, eu vi. Era a dona Estefânia. Mas eu acho que foi numa boa, porque eu não senti medo nem nada. Eu acho que ela veio nos abençoar, não é? Sim. É. Por meio deste sacrifício, Senhor, guarda com a sua providência e faça viver em o mesmo amor a quem o Senhor uniu em santo matrimônio. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, que santificou a sua presença e os casamentos de Canaã, concede a vocês e a seus familiares e amigos a sua bênção. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo permite que vocês sejam testemunhas fiéis de sua ressurreição no mundo e que esperem com alegria sua vinda gloriosa. E todos vocês que estão aqui presentes sejam abençoados por Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Podem ir em paz e que o Senhor vos acompanhe. Fernando, pode beijar a noiva. Viva, Filho e Espírito Santo. Viva! Viva, Filho e Espírito Santo. Viva! Felicidades! Felicidades! Parabéns! 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 Obrigado! Bruno! Parabéns! 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 Peraí, Helena, quem conhecemos primeiro? Foi a Fanny. Então concorda que a amizade é o mais importante? Ai, devemos muita coisa para a Fanny. Sim, sim, é verdade. Como eu não percebi antes? É... é a Edith quem eu amo mais. O Nando tá vindo. Olá! Posso ajudar em alguma coisa? Não. Bom, então, aproveitando que estão juntas, eu queria conversar com as duas. Helena, eu não sei como dizer isso sem te machucar, mas vou ser direto e eu acho que isso é o melhor. Eu estive pensando... e eu tomei uma... bom, eu tomei novamente uma decisão. Eu amo... mais a Edith. Olha, a única coisa certa que acabou de dizer é que é melhor sermos diretos, tá? É, eu to tentando ser direto. Não, 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 Nando. Fica um pouco em silêncio, tá bom? Porque aqui quem tem que escutar é você agora. Eu não sei se você percebe o que fez com a gente, Nando. Você brincou com os nossos sentimentos e isso não é justo. Peraí, você acha que não temos dignidade? Que vamos ficar te esperando o tempo todo e aguentando os seus caprichos? Um dia é a Helena, no outro dia é a Edith. E agora o rapazinho quer voltar para as suas inseguranças e para as suas indecisões. E nós somos duas boas. Não. É claro, mas olha só. Não, Nando. A resposta é não. Não, 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 espera. Eu não tava tentando. Não, tava sim. Tava sim. É que você é um egoísta. Você não se importa com a nossa dor. Agora, me diz uma coisa, Nando. Por que você foi no aeroporto fazer todo aquele show se você ia partir o meu coração? Me deixem falar, por favor. Não. Essa é a sua típica reação, Nando. Você acha que sabe tudo? Não. Você não imagina o quanto machuca com as suas indecisões. Com todo respeito, Nando. Você não é o seu pai. E você tem que construir a sua própria personalidade. E quando você amadurecer, vai poder procurar uma namorada. Por isso, nós tomamos uma decisão. As duas. Olha só, Nando. Nando, a Helena e eu decidimos que nenhuma de nós quer ficar com você. E não podemos ficar com alguém que não sabe o que quer. Você simplesmente não é um homem com quem nós queremos estar, Nando. Tchau, Nando. Ah, espera aí, eu... Não, não, espera aí. Não é você, Nando. É a gente. Mas quer saber? Não se preocupa, porque nós sempre vamos poder ser ótimos amigos. Tchau, bonitinho. Vai. Vou até mais leve. Meu amor, onde você estava? O que aconteceu? Fiz uma grande jogada, amor. Tomara que funcione. Sua atenção, por favor. Sua atenção, por favor. Damas e cavalheiros. Com vocês, os Lascuran. Os Lascuran! Nossos filhos! Oi, amores! Oi! São meus filhos! Esses são os meus filhos! São os meus filhos! Isso é parte da história do amor de Ana e do papai. O que eu adoro? Descدة! Por que temos mais en Isso é essa e faço. Vamos a fazer! Agora pelo amor de Dios. E não queremos que se vá, não Nos trajo a sete, um perrito valiente Que nos entretiene, companheiro fiel Canto, bailo e rapeo, e tudo o faço por ti E o faz muito bem E o faz muito bem Minha! Papá sabe que ela é muito especial Que sempre nos supo escutar Ana, te queremos como uma mamã Ustedes são a pareja perfecta E é que o destino nos unió Hashtag se amame a los Tu me roubaste o coração E com gosto acepé E agora minha vida tem um resplandor Com tanto amor Com tanto amor Com tanto amor Com tanto amor É isso aí Eu amo você Agora me dá um beijo Eu amo você E... Podemos... E... Bem devagar Eu... Eu... Eu amo você Amém. Achei que você já tivesse ido. O que você está fazendo aqui, Nando? Helena, eu te amo. Eu quero que a gente volte, por favor. Mas, e a Edith? Eu já falei com a Edith. E ela já sabe a minha decisão. Mas você tinha duas, menino? Não, não. Sempre tive apenas uma. Nando, o que foi? Por que está aqui sozinho? Elas me pegaram. O que? Me mandaram pastar. As duas? Sim, as duas. Fanny, não ria, senão eu paro de falar com você. Me desculpa. As duas te mandaram pastar ao mesmo tempo? Entraram num acordo. Ai, não. Mas você também não se decidia. Ah, você também mereceu, né? Ficou igual um cachorrinho indeciso. Peraí, Fanny, eu te avisei para não rir. Não é uma situação engraçada. Desculpa, desculpa. Mas é que... Girl Power! Mas vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. E, ninguém... Não está nome vendo ninguém. Aí eu te avisei por ai mãos em casa